A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sobe, sobe! Já sei! Pegue o meu troteiro! Penda-se! É a sua última chance! Eu vou morrer! Quebra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Consegui! Oh, meu Deus! Jay, tranquilo, salvei vocês! Isso! Isso! Oh, grandão! Para de se mexer aí! Vou, vou, vou! Chegou! É o seu andar! Saiam todos! Rápido, pessoal! Depressa! Depressa! Você segura o bem? Isso! Vou, vou! Eu te peguei! Te salvei! Calma! Ai, meu Deus! Vem pra cá! Salvamos vocês! Vamos! Peguei! Peguei eles pra trás! Isso! E aí? Tá todo mundo bem? É a sua chance, Peter! Beija! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!